Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de falar um pouquinho sobre o meu cantinho de makes. Bora pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar e mostrar aí pra vocês o meu cantinho de make atualizado e também quero falar um pouquinho com vocês sobre a minha penteadeira e tudo mais que eu tenho por aqui. Tá aqui, antes de começar o vídeo, quero te convidar pra te se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também já deixar teu like e o teu comentário agora no início desse vídeo, tá bom? Então agora vamos lá falar sobre o meu cantinho de make. Vocês estão vendo aí, ele tá um pouquinho diferente, dei uma mudadinha aqui, essa lateral mudou bastante, vou comentar sobre isso com vocês. E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que eu me desfiz da minha penteadeira. Sim, eu tinha uma penteadeira estilo camarim, mas ela não tinha as luzes, né, pra ser realmente uma penteadeira camarim, mas era só o que faltava nela mesmo, pra ela ser uma penteadeira camarim. E eu resolvi me desfazer dela, por vários motivos que eu não vou falar aqui pra vocês, mas o principal, assim, que me fez realmente tomar essa atitude, assim, de me desfazer foi pelo fato de eu estar acumulando muito produto e também, como eu já comentei com vocês em outro vídeo, aconteceram alguns problemas aqui em casa de umidade mesmo, é nem infiltração, é umidade, e acabou estragando algumas maquiagens com mais facilidade do que eu acho que levariam pra estragar se estivesse tudo ok, né. Então, por esses motivos, eu pensei, assim, então eu vou me desfazer da penteadeira, que é o que me fez acumular muita coisa nesses últimos anos, mesmo que foi um sonho, assim, realizado, foi uma coisa que eu desejei muito. Antes de eu imaginar ter a penteadeira, eu pensava muito, eu amava, eu amo a estética vintage, né, eu amava as penteadeiras vintage, quando eu passava, assim, na frente dos briques, esses aqui na minha cidade, eu ficava sempre cuidando, olhando pra dentro, assim, ver o que tinha de interessante, e, mas é muito caro, né, gente, esses móveis mais antigos, de madeira, essas coisas eram muito caras, então era um sonho bem difícil de ser realizado, e aí, eu acho que tem, tinha uns quatro anos que eu tinha penteadeira, eu consegui realizar o sonho da penteadeira, comprei ela de segunda mão e tudo, mas é uma penteadeira ótima, de madeira, assim, eu consegui ela com preço muito bom, e também revendi com preço muito bom, porque eu acho que também outras pessoas que tenham muito esse sonho de ter a penteadeira também proporcionar isso, né, não precisa crescer o olho e vender por um preço infinitamente mais alto que eu comprei, vendi praticamente pelo mesmo preço, até um pouquinho mais barato, mas o que eu quero dizer realmente pra vocês é que eu me desfiz da penteadeira pra mim tentar, pra mim ir por um caminho de menos acúmulo, menos quantidade de coisas. E aí, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho como está o meu cantinho, tá, gente? Vou tirar vocês agora, vai ficar talvez um pouco instável, porque eu vou segurar o celular na mão e aí talvez dê uma tremitinha, tá? Mas relevem isso aí, que eu quero mostrar o cantinho aqui e também falar mais um pouco sobre essas maquiagens aí com vocês, sobre acúmulo de produtos também. Eu tô aqui no YouTube, eu acho que também ao mesmo tempo que eu tinha a penteadeira, gente, em torno de quatro anos, e YouTube pra mim é um hobby, né? Eu não ganho nada com postar os vídeos aqui, falar sobre as resenhas que eu faço, comentar sobre os produtos, porém, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu tenho ainda um sentimento, gosto de estar aqui, mesmo que o canal cresça muito lentamente ao longo desses anos, mesmo que as pessoas, assim, tem muitas pessoas que assistem, e não deixam, nem like deixam, né? Que é uma coisa tão simples, mas eu ainda gosto de produzir conteúdos aqui pro YouTube. Eu me sinto bem melhor aqui no YouTube de que no Instagram, por exemplo. Aqui eu posto o vídeo, se der tempo eu venho, sempre eu venho dar uma olhada nos comentários, mas não é aquela pressão, assim, Ah, eu preciso de cinco, eu preciso de cem likes em duas horas. Eu não sinto essa pressão aqui no YouTube, como eu sentia uma época aí que eu tava bem mais ativa no Instagram, né? No Instagram eu me sentia mais pressionada a ter esses números, né? Até pra, eu me comparava muito com outras pessoas que começaram até depois de mim, já tinham números altos e tinha bastante interação nos seus perfis, então eu cobrava muito isso de mim, só que aí eu comecei a perceber, sim, eu não... Eu trabalho, eu sou casada e eu não sou rica, né, gente? Então, eu tenho várias limitações aí pra mim atingir o mesmo patamar que muitas pessoas. Tem pessoas que vivem só pra criar conteúdo, eu não. Então, eu tenho só o domingo pra criar conteúdo, então eu tive que escolher uma rede social, e a rede social foi o YouTube, que é onde eu me sinto mais à vontade e mais feliz de estar. E aí, nisso tudo, tem um cantinho de makes, né? Tem uns três anos que eu tô aqui nessa casa, e essa casa tinha um quarto sobrando, então eu fiz meu quartinho de make, então aqui que eu realizei esse sonho aí de quartinho de make, e produzir conteúdo e tudo mais, né, gente? Mas, aqui é um lugar que eu ainda gosto, vou manter, vou continuar com os vídeos, mas eu quero, sim, reduzir compras de maquiagem. Eu vou falar mais sobre isso com vocês agora, quando eu fizer uma aqui, fala em dezembro aí, contando como é que vai ser o próximo ano, as ideias pro canal em 2024. Por enquanto, eu quero mostrar pra vocês, então, como tá aqui o quartinho, as mudanças que eu fiz depois que eu me desfio da penteadeira, e também vou me desfazer de bastante make, espero que eu consiga, né, gente? Quero fazer um bazar, quero ter... Quero muito conseguir me desfazer dessas maquiagens, porque não quero jogar fora apenas, assim, eu acho que tem bastante coisa que ainda dá pra outras pessoas usarem, tá? Então, bora lá. Ó, vou virar a câmera agora. Agora, gente, em ver, ó, vocês vão dar uma geral no quartinho, ali fica uma cama, tá cheia de coisa, porque eu tô fazendo uma reforma no meu quarto de casal, então, as roupas estão todas aqui, o quarto tá virado uma bagunça. Mas, ali, vocês não é ignorada, ali não aparece no vídeo. Então, aqui, nessa lateral, é onde eu tinha a minha penteadeira, ó. E agora, eu tenho este roupeiro que veio pra cá. Então, esse roupeiro, ele é um roupeiro bem razoavelmente grande, ele tem quatro gavetas, tem essa areazinha aqui, tipo uma penteadeirinha, né? Então, aqui nessa área aberta, ele tem um espelho, aí atrás é uma cômoda de madeira, tá? Tem mais umas baguncinhas ali. Mas vamos focar aqui, ó. Aqui, eu deixei o que tava, o que já tinha mais ou menos em cima da penteadeira. Então, eu tinha os pincéis, tinha as brumas, tinha aí o potinho com o espelho da Frida Kahlo e a escova. Aqui, eu acrescentei os batons da MAC e outros batonzinhos que eu gosto ali. Então, aqui ficou assim, né? E aí, partindo para as gavetas. A primeira gaveta ficou assim, por enquanto. Eu ainda vou comprar organizadores para setorizar melhor essas maquiagens. Mas, como eu tinha essa madeirinha aqui, eu coloquei por enquanto aqui. Então, tem batons e máscara de cílios. Vai sair bastante coisa daqui, tá, gente? Eu espero conseguir tirar bastante coisa daqui. Mas, ainda vai levar uns dias para mim conseguir organizar tudo realmente do jeito que eu quero. Segunda gaveta, então, ficou base, corretivo e primer. Também vai ter organizadores para setorizar tudo o que está aqui bem bagunçado, né? Mas, eu quero deixar... Reduzir também, obviamente, a quantidade de base e corretivo que eu tenho. Primer é uma coisa até que eu não tenho muito, assim. Não é um produto que eu testo, assim, demais. Mas, eu quero reduzir bastante a quantidade de bases que tem aqui e corretivos. Mas, por enquanto, está assim. Eu só fui largando aqui, colocando. Mas, eu ainda vou, como eu disse, comprar os organizadores e arrumar tudo. E a terceira gaveta, gente, eu tenho pó. Aqui são os pós. Um pouco de iluminador. E, aí, alguns blushes. Mas, eu também quero dar mais uma arrumada, assim. Tirar também um pouco de produto e ir organizando melhor os itens que tem aqui. E a última gaveta, eu deixei já aqui as paletas de sombra na última. Porque esses são os itens mais pesados, né? E essa gaveta aqui, ela não é uma gaveta super reforçada. Então, deixei as paletas aqui. Mas, essas paletas, eu também quero reduzir elas, ver o que eu consigo tirar. Pra deixar só mais o que eu uso mesmo. Não mais o que eu uso, mas o que eu tenho mais apego, né, gente? E, aí, porque não estão todas as paletas aqui. Não coube nem a metade das paletas na gaveta, né? Então, eu vou ter que reduzir bastante esse item aí, que são as paletas de sombra. E, nessa lateral aqui do roupeiro, ficou com... Ainda tem poucas coisas, assim. Eu ainda quero arrumar melhor. Então, aí, eu deixei um cabidezinho com os colares, que eu uso pra gravar. Aquele organizador de acrílico, tem coisas de olhos, assim. Eu deixei ali dentro. Esse vazinho tá aí, por enquanto. Tem bastante espaço ali. E, aí, eu deixei algumas caixas organizadoras, ó. Essa caixa de baixo tem os meus pincéis. Também deixei um ferro de passar. A minha escova secar cabelo ali. E umas caixas organizadoras. Essa azulzinha tem... Esponjinha. Aqui tem mais alguma maquiagem ali, que tá guardada. E eu tenho uma caixinha também com tiaras. E a outra ali tem bandejinhas, coisinhas assim, que eu uso, às vezes, pra apoiar algum produto. Então, essa porta ficou assim. Ela tá bem. Ainda dá pra preencher aqui os espaços. Sobrou uma prateleira. Então, ainda vou organizar bem melhor, tá? Eu pretendo, eu acho que, aqui nessa prateleira, eu acho que eu vou guardar as paletas de sombra, tá? Se eu não conseguir desapegar, assim, de muitas, eu vou guardar elas aqui. Que eu acho que vai ficar mais arejado e tal. Elas vão conservar melhor aqui nesse campo. E do lado de cá, ó, também tá bem vazio ainda, ó. Tô com duas prateleiras sobrando ali. E pra baixo, essas duas caixas são de make. Essa sacola também, se eu não me engano, tem maquiagem e algumas coisas... Algumas coisas de decoração, eu acho que tem aqui nessa sacola. Uns itens de make e decoração. E aqui, essa caixona, é só paleta de sombra. E aqui, eu não lembro muito bem exatamente o que que tem. E é cílios postiço, hidratante, são menos coisas, tá? Mas eu também preciso arrumar lugarzinho pra ele, pra esses itens, tá? Então, mas eu quero deixar o máximo de coisa aqui dentro. Provavelmente, esse lado aqui, ó, não vai ficar nada de maquiagem. Esse lado, eu quero guardar outras coisas. E maquiagem vai ser nas gavetas e do lado esquerdo do roupeiro. Essa é a minha ideia principal. E aqui, o outro lado, que é o fundo do vídeo, né, gente? Eu tenho esses quadrinhos, tenho o meu vaso com o meu capim dos pampas. Esse capim dos pampas, eu não comprei, eu colhi ele no campo mesmo, tá? E aqui, essa bandejinha, eu deixei com as paletas importadas, que eu gosto. Aí, a bandeja azul, que ficava antes com os pincéis em cima, eu deixei aqui, nesse móvelzinho que eu tenho, ó, que é um criadinho mudo. E aqui dentro, eu tenho produtos de cosméticos nas duas gavetas. E a primeira gavetinha é só os brincos que eu uso para gravar, ó. Muita bijuteria, muito brinco que eu uso para gravar vídeo para vocês. E nessa caixa aqui, gente, é bagunça lá do meu quarto de casal. E essa parede aqui, vocês veem ali, ó, não é uma parede 100%, ó, tem umas manchinhas de umidade aqui embaixo. Mas é isso, né, gente? E do outro lado, ó, a porta. E aqui eu tenho essa cômoda, que aí eu deixo algumas coisas de casa aqui dentro. Toalhas, de banho, toalha de rosto. Eu também tenho um setor aqui, gente, ó, só brusinhas para gravar, ó. A maioria é cropped, que eu não gosto, não tenho o hábito de usar esse tipo de roupa para sair, mas eu deixo aqui para gravar vídeo para vocês. Então, é isso, gente. Por enquanto, geral aí no quarto, muita bagunça, muita bagunça, muita bagunça. A mesinha de gravação que eu uso para gravar para vocês. A minha cadeirinha, né, que eu sou apaixonada, muito bonitinha. Amo demais. Então, é isso, né, gente? Queria mostrar para vocês aí o ambiente que eu gravo. Quero dizer para vocês que aqui não tem perfeição, tá? Eu não moro dentro de um condomínio, não moro num apartamento na zona sul da cidade. Eu sou uma pessoa super normal, sou uma pessoa de uma renda baixa, tá? Então, a gente vive aqui dentro de uma comunidade, uma casa que foi construída e sem a pessoa que morava aqui antes, ela mesma construiu a casa. Então, não teve nenhum arquiteto, não teve nenhum engenheiro aí para dar dicas, construir a casa. Então, sim, a casa tem seus problemas. aqui eu lido aí com problemas de umidade, mas é assim que a gente vai indo, né, gente? A gente que é pobre, a gente que não tem, assim, um alto poder financeiro, a gente tem que se virar com o que tem e é isso que eu faço aqui. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu estou realmente, tirei a minha penteadeira, me desfiz dela, uma coisa que era um sonho que eu tinha, um desejo muito que eu tive, realizei, mas hoje não faz mais parte da minha realidade ter uma penteadeira. Até porque eu tenho outros objetivos, quero focar em outras coisas e, sim, quero reduzir muito as minhas maquiagens e também a compra de maquiagens. Então, o primeiro passo que eu dei para essa mudança aí de hábitos, vamos dizer assim, que acaba se tornando um hábito, né, a gente ter esse hábito de comprar, adquirir coisas e novidades e aquela coisa de tem que ter, tem que ter, tem que ter. Então, isso é um hábito que a gente vai adquirindo e a gente tem que ir lutando dia a dia para ir mudando esses hábitos. mas o que eu quero dizer para vocês é que o primeiro passo foi dado, que foi se desfazer da penteadeira. Eu podia muito bem ter me desfeito do roupeiro e ter ficado com a penteadeira, mas não, eu preferi me desfazer da penteadeira e aí tentar reduzir ao máximo essas quantidades de maquiagem que eu tenho muito maquiagem, né, gente? Eu posso dizer assim para vocês, nos quatro últimos anos eu adquiri muita coisa e isso acaba sendo muito, muito inútil, né? Ainda mais que eu só travo vídeo para o YouTube, eu não sou maquiadora nem nada, então não dá para a gente seguir nesse ritmo assim pela vida toda, né? E mais uma coisa que eu queria falar para vocês, minha ideia para me desfazer dessas makes é fazer um bazar aqui na minha garagem, tipo esses, tem assim, lá nos Estados Unidos é muito comum, pelo menos eu vejo nos vídeos das meninas dos Estados Unidos que é esses bazar de garagem, né? Quero ver se dá certo, quero fazer isso, já anunciei aí no Facebook, espero que dê super certo fazer o bazar e conseguir vender o máximo possível de maquiagem, vai ser tudo preço de bazar mesmo, tipo valor máximo aí estourando uns 30 reais, então é isso que eu quero fazer por aqui. E aí a gente renovar e trazer um ambiente melhor, mais leve, sem aquele peso na consciência de, ah, tô acumulando tanta coisa, tanto produto, né? E alguns produtos estragando, eu nem chego a usar, então eu quero ser mais leve, me tornar mais leve, deixar também o canal mais leve pros próximos anos. Mas sobre isso a gente vai falar em breve em outro vídeo por aí, sobre os próximos passos do canal, tá bom? Então hoje ficamos por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e se possível deixar teu like agora aqui nesse vídeo que vai me ajudar demais, tá bom gente? Espero que você tenha gostado e desculpa qualquer coisa aí, não tô muito acostumada a gravar vlogs pra vocês, tá? E essa coisa de câmera na mão também me atrapalha demais, tá gente? Então, por hoje era isso, beijos e até a próxima! Tchau! Tchau!